A Bíblia diz que somos cheios do Espírito quando falamos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A Bíblia diz que somos queios do Espírito quando falamos entre nós. A Bíblia diz que somos queios do Espírito. A Bíblia diz que somos queios do Espírito. A Bíblia diz que somos queios do Espírito. Seja curado em nome de Jesus, do topo da cabeça à sola dos seus pés. Seja curado e santificado em nome de Jesus Cristo. Seja livre da depressão, seja livre do medo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sim, em nome de Jesus, seja livre. No princípio era o verbo. E o verbo se fez carne para nos libertar. E aquele que Ele liberta é verdadeiramente livre. amém. Obrigado por teu amor por nós. Não existe nenhum como tu, Senhor, não existe amor como teu amor. Amém. 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 A plenitude recebemos. A plenitude recebemos. A plenitude recebemos. Jesus disse a Nicodemus. Deus não enviou seu filho ao mundo para condenar o mundo. Mas para que o mundo através dele fosse salvo. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o filho do homem seja levantado. E quando eu for levantado, eu atrairei todos para mim. Deus ama você. Jesus disse, porque o Pai, Ele mesmo, ama você. A armadilha do inimigo é fazer você não se sentir amado, mesmo na multidão. Dizer que ninguém se importa e você está sozinho. Você tem seus problemas, suas situações e ninguém se importa. Mesmo os que tinham a mão, eles não se importam. É isso que o inimigo quer te dizer. Mas amigo, escute, existe um que cuida de você. Um que sabe tudo sobre você. Ele infinitamente conhece tudo sobre você. E mesmo assim, Ele ama você. Ele é o seu esmoço para ele. Ele é o nome, 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 o nome de Jesus. Jesus, lifte suas mãos e deixe-o te amado. Deixe-o te amado, Jesus. Basta o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, a alma Caroline Ridley. Leão, o Senhor, a alma Penny. Das reúna, a alma? Você está sem dor. Amém. Amém. El Shaddai, Elohim. Oh, hallowed be thy name. Bless the Lord our God. Oh, holy is His name. The King of kings, the Lord of lords, eternal God supreme. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Respire fundo, a unção do Senhor está nesse lugar. Onde você estiver nos assistindo, respire a frescura do seu maravilhoso sopro de vida e saúde e paz e favor. você sente isso é como um maravilhoso manto de frescor neste lugar você sente isso você pode sentir agora olhe para o seu corpo você sabe que alguma coisa aconteceu com você se a dor foi embora se o problema foi embora se o desconforto não está mais no seu corpo faça um sinal para mim agora mesmo irmão olha ao redor não olhe para o púlpito agora balance a mão agora para que todos vejam rapidamente glória a deus glória a deus glória a deus vamos dar jesus todo louvor vamos lá irmãos louve o seu nome veja você que está nas galerias desde que as pessoas aqui embaixo escutem o gay grite o seu nome quem te salvou quem te curou quem te ama quando você não tem a quem recorrer quem você busca quem vai sempre estar com você e nunca vai te abandonar jesus amém glória a deus ok glória a deus vamos a palavra você pode se sentar muitos de vocês receberam milagres verdadeiros milagres nos seus corpos muitas mãos se levantaram testificando eu gostaria que pelo menos você escrevesse para igreja e dissesse o que aconteceu deixe-nos saber para que possamos compartilhar o seu testemunho com outros para que eles sejam encorajados e abençoados e recebam por eles mesmos a benção glória a deus você está pronto para a palavra ok romanos 10 ok romanos 10 é um lindo texto da bíblia e fala a respeito de como podemos ser salvos é um texto para crentes e para descrentes também o versículo 4 diz porque o fim da lei é cristo para a justiça de todo o que crê esse é o final essa palavra final é término chegou ao final existe uma linha final cristo é o final da lei ok você está escutando cristo é o final da lei para a justiça de todo o que crê se você vem para a lei você não pode ser justificado por cristo você vai cair da graça ok ou é cristo justificando você cristo fazendo você santo santificando você cristo curando você cristo te mantendo cristo te amando ele é tudo em todos você não pode ser dois senhores ter jesus como perdoador dos seus pecados e também guardar a lei e depois voltar para jesus para pedir perdão isso se chama adultério espiritual lei romano 7 essa não é minha mensagem hoje minha mensagem hoje no versículo 4 e 5 versículo 5 moisés descreve a justiça que é pela lei agora veja esse versículo com cuidado o homem que faz essas coisas viverá por elas mas a justiça que é pela fé diz assim não diga no teu coração quem subirá ao céu isto é trazer do alto a cristo memorize isso se você puder olhe para a linguagem aqui ele está citando o antigo testamento ok ele está citando de deutero nome 13 não digas em teu coração quem subirá ao céu isto é trazer do alto a cristo não diga quem vai trazer do alto a cristo algumas pessoas dizem eu sou tão doente que eu gostaria de trazer cristo do céu eu sei que corporalmente ele está à direita do pai você não pode dizer isso porque continue lendo ou quem descerá o abismo isto é tornar a trazer dentre os mortos a cristo muitas pessoas não acreditam que ele ressuscitou dos mortos e querem voltar ao passado versículo 8 mas que diz a palavra a palavra da salvação a palavra da fé está junto de ti na tua boca e no teu coração está primeiro na tua boca depois vem para o teu coração lembre-se disso quando você confessa e fala palavra de fé palavra de temor isso vem para o teu coração o que vem para o teu coração vai controlar você a palavra da fé está na tua boca e no teu coração esta é a palavra da fé que pregamos a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e teu coração creres que Deus ressuscitou dentro dos mortos serás salvo vamos para deutero nome 30 ok diz porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto e tampouco está longe de ti não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus que nulo traga e nulo faça ouvir o que é isso que possamos escutar e fazer versículo anterior versículo 11 este mandamento portanto qual foi a lei que Cristo cumpriu você me escuta hoje não precisamos dizer qual a lei que precisamos cumprir certo não são duas tábuas de pedra que seguimos mas a lei viva que seguimos amém portanto vamos voltar ao versículo 12 diz a mesma coisa aqui não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus quem nulo traga a nulo faça ouvir para que façamos agora não tem mais que ouvir e fazer tem que falar e crer a lei é ouvir e fazer fé é falar e crer e você vai ver portanto vamos dizer Senhor Jesus eu te agradeço pois pelas tuas pisaduras eu fui curado eu te agradeço porque o Senhor recebeu a coroa de espinhos e eu recebi a tua preciosa e maravilhosa paz amém Moisés falhou porque não fez isso Deus disse para Moisés fala somente fala Moisés fala somente fale para a rocha Moisés representando a lei quis fazer ele feriu a rocha Deus não se agradou Jesus está nos céus e você só tem que dizer se você está enfermo pelas tuas pisaduras eu fui curado amém se você precisa se você precisa se casar diga Senhor na cruz o Senhor estava sozinho e existe um versículo um salmo que diz amigos não somente conhecidos amigos e companheiros afastaste de mim eles deviam estar perto de nós na cruz aconteceu mais do que nós imaginamos certo Jesus pagou o preço para termos amigos ok o mundo pensa que amigo amante é alguma coisa fora do casamento minha amante é minha esposa e o amante dela é esse gato aqui é isso aí uhul certo essa é minha amante ok portanto vamos continuar versículo 14 porque esta palavra está muito perto de ti na tua boca e no teu coração para fazeres para nós não é fazer para nós é falar você vê a diferença e não é a lei agora é Cristo tudo que é de Cristo fale agora diz veis aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem a morte e o mal quero que todos leiam versículo 15 veis aqui tenho colocado diante de ti vida e bem de um lado e morte e o mal do outro portanto fale fale vida declare bênçãos ok olha isso vou ensinar algo chamado gematria e no final do ano passado eu estava orando ao Senhor esperando do Senhor o lema do nosso ano ok eu estava escutando no Espírito sobre vida vida e bons dias e eu sabia que neste ano que viria viriam bons dias mas não era o lema do ano eu sabia eu sabia mas não compreendia perfeitamente então o que aconteceu foi que o Espírito Santo falou comigo e me deu a palavra gematria que aqueles que entendem a palavra essa palavra na verdade é que no hebraico cada letra é um número eles não tem números em hebraico na língua hebraica eles não tem números por exemplo se ele colocar o número 1 vão colocar a primeira letra do alfabeto primeira letra que é Aleph assim a primeira letra é Aleph Aleph é o número 1 em alguns casos pode ser mil ok se você contar o número de Aleph no primeiro versículo da Bíblia Gênesis 1 1 no princípio que o Deus dos céus e a terra Bereshit Bará Adonai Et Hashemayim Bará Et é Aleph Tav Hashemayim Ve Ha 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 que é terra você vai descobrir que existem seis Alephs por que? porque mil anos para o Senhor um dia e um dia mil anos Deus colocou o primeiro versículo da Bíblia aos seis mil anos ok veja nós estamos agora na culminação dos tempos em seis mil anos ok gematra significa cada letra é um número ok entendeu eles não tem números em hebraico lembre-se disso eles não tem números em hebraico eles substituem por letras Aleph um Beit dois Aleph Beit Gimel Dalet Rei os primeiros cinco letras do alfabeto hebraico ok Aleph é um Beit é o dois Gimel é três Dalet é quatro Rei é você sabe disso cinco seria um sacrilégio não conhecer Rei na nossa igreja Rei é cinco o número da graça amém portanto com isso na nossa mente vamos voltar para o que Deus tem para nós eu quero que você entenda o que é gemátria a palavra coxinha está na bíblia pastor sim ok no livro de apocalipse diz que a mente que tem sabedoria deve calcular o número da besta é a besta que virá no livro de apocalipse do reestabelecido império romano a bíblia fala a respeito do anticristo vindo de lá e aquele que tem sabedoria calcule seu número que é seis 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 ok entendeu veja veja esse é o número do seu nome que é seiscentos e sessenta e seis e é interessante ok seis é o número do homem assim seis 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 significa o que homem em toda a sua natureza depravada com o poder do inimigo os poderes das trevas ok é isso que gemátria traz para você porque João estava escrevendo para os judeus o livro de apocalipse é para todos nós mas primeiramente para os judeus é por isso que existe vinte e dois capítulos porque o alfabeto hebraico tem vinte e duas letras começa com aleph e termina com tav aleph tav vinte e duas letras assim existem vinte e dois capítulos amém no segundo capítulo pela primeira vez no livro do apocalipse a segunda letra que é bet aleph bet bet é casa belém betesda bechamesh bet é casa é por isso que você encontra a igreja mencionada no capítulo dois casa de deus capítulo cinco é o número da graça é o número da graça rei quem é digno de abrir o livro Jesus ficou de pé amém ele nos redimiu capítulo cinco assim vinte e dois capítulos no livro de apocalipse correspondendo as vinte e duas letras do alfabeto hebraico é por natureza hebraico você deve ter um entendimento do hebraico para entender apocalipse não chinês nem um indiano se não vira xindiano ok tendo entendido isso vamos examinar uma palavra para ajudar você uma palavra somente gemátria pode ser uma frase uma palavra só vamos começar com a palavra criança criança em hebraico é yaled essa é a palavra para criança yaled yaled é feita por três letras hebraicas yud yud lamed e dalet não esqueça que o hebraico se lê da direita para a esquerda se você perguntar por que vocês lêem assim eles vão dizer porque a direita é o lugar do poder favor e da benção ben yamin yamin significa mão direita filho da mão direita benjamin em português nós lemos do lugar da maldição ok eu estou só brincando com vocês mas é verdade é isso que eles dizem eles leem da direita para a esquerda eu acho que os chineses também vão ficar felizes então eles leem assim yud lamed dalet assim criança é yaled vamos olhar para o valor numérico de cada letra podemos fazer isso yud é 10 lamed é 30 dalet é 4 alef beit gemel dalet ok assim você tem yaled numérico calcule você tem 44 ok assim criança é 44 entendeu agora eu estou mostrando o que 44 ok eu vou mostrar agora a gemátria para pai ab pai é ab ok na forma carinhosa pode ser ab ab é feito de alef e bet alef é o número 1 primeira letra bet é o número 2 exatamente a primeira e a segunda letra fazem pai ab ok se nós se nós calcularmos o que vai dar 3 ok lindo você pode contar amém isso é profundo estudo da bíblia foi só uma brincadeira você sabe que no hebraico o nome a palavra para mamãe é imá esse final a sempre designa carinho mas na verdade é ima ima ok alef também mãe é im que é alef e mem alef é o número 1 a primeira letra mem é o número 40 assim você tem 41 mãe e pai combinados você tem 44 o número da criança é assim que deus faz a gemátria você quer uma outra ok observe e aleve outra vez e aleve afinal e aleve é 44 mãe e pai combinados produzem 44 que é criança ok assim a gente tem palavras como essas por exemplo a palavra para amigo um amigo certo é o mesmo número 28 para quark poder significa que amigos lhe dão poder amém eu vou mostrar para você a palavra chamada mão mostre-me sua mão mão em hebraico é yad a propósito você lembra da palavra Sarai Deus tirou a última letra o i de yod que quer dizer mão e Deus deu o rei que é o seu sopro Deus tirou a mão de Sara e deu o seu sopro Deus estava dizendo para ela não dependa dos seus esforços não dependa da sua força dependa do meu favor da minha graça e você vai ser uma princesa você gerará o filho da promessa e todos os homens digam as mulheres não disseram amém eu só estava brincando eu sempre brinco mais com as mulheres do que com os homens de vez em quando eu brinco assim ok assim yad deixa eu ver yad mão é yad ok é efeito de duas letras yud e dalet yad ok yud e dalet você sabe que yud é na verdade o número 10 muito bem dalet é o número 4 a soma é 14 eu vou mostrar alguma coisa sobre gemátria que é cientificamente comprovado existe muitas coisas profundas como por exemplo fígado e outras partes do corpo que correspondem com a ciência isso isso vem da antiguidade olhe para o número qual é 14 olhe para a sua mão veja quantas juntas você tem em cada dedo 3 ok assim numa mão você tem 4 dedos 3 juntas em cada dedo 12 e você tem no polegar 2 juntas quantas você tem ao total 14 também é cientificamente comprovado sua mão é 14 número 14 isso é mão é assim que deus nos fez aqui nós estamos somente no abc se você quer conhecer gemátria vai muito mais do que isso você pode até pegar frases e ter 353 para a frase inteira que corresponde a outro 353 de outra passagem significa que essas duas passagens são relacionadas certo existe ainda um código escondido algumas vezes na gemátria você gostaria de ver um ok eu preparei tudo isso claro estou perguntando para você mas já preparei ok olha aqui nós temos aqui um versículo sobre o jubileu certo proclame o jubileu para todos os habitantes na terra está em levítico capítulo 25 versículo 10 e santificareis o ano quinquagésimo e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores é por isso que nos Estados Unidos existe o sino da liberdade que está em Filadélfia a inscrição naquele sino é desse versículo apregoareis liberdade a pregoareis liberdade em toda a terra estou certo Eric amém ok olha aqui esse versículo é o versículo da liberdade jubileu cada 50 anos escute com cuidado mesmo se fosse um bom escravo ou um escravo ruim você estava livre no quinquagésimo ano em Israel sob a lei ok e é bem que vem a palavra jubileu 50 é por isso que eles têm aniversário de jubileu certo escute aqui não importando se você era bom ou mal a palavra de Deus diz que a cada quinquagésimo ano você era liberto se alguém perdesse a sua terra se ela fosse confiscada a cada quinquagésimo ano ela voltaria para o seu dono original toda a dívida cancelada a cada 50 anos quantos pensam que você devia trazer essa lei de volta ok de qualquer forma olha isso isso foi para Israel veja que a palavra hebraico que eu vou trazer para você em hebraico nas entrelinhas em hebraico essa é a palavra hebraica para o mesmo versículo no final do versículo está escrito assim e tornareis o hebraico se lê da direita para a esquerda a sua família cada um tornará tachuvu tachuvu essa é a última palavra que retornareis é tachuvu lembre a palavra tachuvu que eu já ensinei sobre o arrependimento que é tachuvu arrependimento é voltar tachuvu re a letra re graça isso é arrependimento o filho pródigo voltou para o amor voltou para a graça algumas pessoas param de fazer o errado e tentam fazer o certo isso não é retornar para a graça retornar para o amor amor vai ensinar você o que você vai fazer daí em diante não é fazer é relacionamento ok assim a palavra tachuvu é a mesma palavra de tachuvu retornareis vamos trazer a palavra para você ver melhor essa palavra aí a última palavra desse versículo do ano do jubileu retornareis diz Deus tachuvu agora veja aqui existe um vave no final vave vave ali voltemos a projeção do outro slide interlinear veja a palavra aí o vave no final são quatro letras mas os rabinos nos dizem que existe um vave que está faltando deveria existir um outro vave vave é a letra que parece com um veja aí no final o tav, shin, bet, vave deveria ter um vave entre o shin e o bet um vave no meio do shin e do bet assim que tinha que ser veja aí tav, shin, vave, bet, vave os rabinos nos dizem que a palavra correta deveria ser soletrada com um vave adicional no centro então se tornaria retornar tachuvu mas por alguma razão de gerações em gerações eles sempre a propósito tiram um vave existe um código aqui Deus está escondendo algo o que esse versículo fala retornar para a terra tudo restaurado volte para a sua terra a sua terra está restaurada pode ter pertencido a outro povo por dois mil anos mas Deus vai restaurar para vocês você me entende preste atenção agora deveria existir outro vave no centro mas está escrito em toda a escritura hebraica sem o vave adicional se você perguntar a qualquer rabino ele vai dizer que está faltando um vave por quê? mas vamos observar a gemátria tav é o número quatrocentos shin é o número trezentos bait é o número dois vave é seis fumando setecentos e oito vave é número seis vave está faltando vave está faltando olha aqui setecentos e oito no nosso calendário este ano no nosso calendário é dois zero um quatro para eles é cinco sete sete quatro isso no calendário judaico e o próximo ano vai ser como um espelho cinco sete sete cinco muito interessante mas você sabia que quando eles voltaram a ser uma nação depois de dois mil anos dispersos no ano mil novecentos e quarenta e oito se tornaram nação mil novecentos e quarenta e oito o que no calendário judaico é cinco sete zero oito os rabinos judaicos nos dizem que quando você calcula a gemátria você não calcula a primeira letra que é corresponde ao milênio cinco mil setecentos não você não conta o cinco você conta sete zero oito o que significa que esse versículo retorno se refere a mil novecentos e quarenta e oito mas existe uma letra que está faltando tira do seu bolso a letra agora qual é vav vav é número seis assim por que que está faltando eu não inventei isso os rabinos dizem que quando eles voltaram mil novecentos e quarenta e oito faltavam seis bilhões de judeus é por isso que deus fez eles escreverem sem o número seis ok assim deus esconde isso também na gemátria você está comigo até agora agora lembre-se que a cabala que é nova era que é o extremo eles usam gemátria muito tenha muito cuidado ok eles negam cristo e usam a gemátria algumas vezes para contactar os mortos nós fazemos como o livro do apocalipse calculamos baseado nas letras vocês sabem o que eu estou dizendo seja cuidadoso ok eu sei que você é da geração da internet mas tenha cuidado essas coisas eu não aprendi na internet eu verifiquei isso com uma pessoa que conhece o hebraico eu estou falando isso para mostrar para você o que eu vou dizer agora no final do ano passado eu perguntei ao meu amigo judeu meu querido irmão ele é um irmão ok ele nasceu um dia depois de mim em mil novecentos e sessenta e três ele é aquele que coordena nossas excursões turísticas a israel ok e eu o conheci quando nós fomos à primeira excursão e ele se tornou um tremendo amigo ele agora ama tanto a graça que ele está pregando para os judeus a respeito da graça de Deus amém ele tem um software e está todo em hebraico tudo em hebraico e tem gemátria na forma de frases uau que maravilha mas você tem que conhecer o hebraico profundamente porque o software está em hebraico assim e isso aconteceu no final do ano passado e eu pergunto todo ano porque isso me interessa ok pro lema do ano eu não falo com ele eu falo com Deus ok e eu perguntei a ele o que é 2014 2014 gemátria o que significa 2014 no antigo testamento ok e ele me disse ok me dê um momento e eu vou voltar e vou te dizer certo e ele teclou 2014 2014 e tudo todas as combinações de gemátria 2014 vieram até lá ele disse pra mim não esqueça Deus estava falando já comigo a respeito daquilo que eu disse anteriormente e é isso que ele me disse pastor Prince faz algum sentido pra você eu disse o que vamos ver Deuteronômio 3015 veja aqui o versículo 15 veja aqui hoje de ter um proposto a vida e o bem a morte e o mal e eu sabe o que ele me disse o que veio foi isso exatamente essas palavras fazem 2014 é isso aí foi assim que ele disse é assim que eles falam ok e que palavras estão aqui 2014 hoje te proponho a vida e o bem a morte e o mal 2014 2014 proponho a ti vida e o bem eu disse simulete ele disse o que você não sabe que este é o lema que eu ouvi de Deus pra este ano porque tem só um lugar mais de um lugar na verdade um no antigo testamento um no novo testamento dois lugares onde você encontra essas palavras vida e bem quem quer ver vida e ver bons dias qual o homem que deseja vida e quer ver bons dias vida e bem bom é sempre bons dias em 2014 Deus diz e ele disse foi isso que apareceu no meu computador ele disse a morte e o mal não apareceram e eu imediatamente me lembrei que Jesus na sua cidade de Nazaré quando perguntaram pra ele ler a passagem a escritura daquele sábado ele se ficou de pé no dia do Shabbat e a Bíblia diz que ele abriu o rolo e ele leu Isaías 61 e próximo slide o Espírito do Senhor é sobre mim pois que me ungiu para evangelizar aos pobres enviou-me a cura aos quebrantados do coração a pregoar liberdade aos cativos ano do jubileu e dar vista aos cegos e pôr em liberdade oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor versículo seguinte e cerrou o livro assim qual o versículo que ele terminou proclamar o ano aceitável do Senhor e ele cerrou o livro na verdade quando você lê Isaías 61 o texto que Jesus lia Isaías 61 diz assim essa passagem diz assim versículo 2 proclamar o ano aceitável do Senhor vírgula e o dia da vingança do nosso Deus isso não veio por quê? porque ele veio da primeira vez pro ano aceitável do Senhor o dia da vingança vai ser dois mil anos depois que é no futuro antes disso acontecer ele vai arrebatar todos aqueles que foram salvos pelo seu sangue e o dia da vingança vai vir sobre a terra amém você pode ver isso portanto entre a primeira frase vem uma vírgula e depois tem a vingança o ano é maior do que um dia você não se alegra por termos dois mil anos de graça e somente sete anos e meio de tribulação e você não vai estar aqui embaixo olhando pra cima você vai estar lá em cima olhando pra baixo para a tribulação tudo está ficando mais e mais escuro a igreja está ficando mais e mais brilhante a revelação está se tornando maior e maior amém e nosso amor por ele cada vez maior glória a Deus tudo fala de Jesus você está comigo até agora em outras palavras Jesus não veio porque a sua primeira vinda foi pra graça ele não veio trazer vingança sobre todos aqueles que se rebelam cometendo todo tipo de impiedade contra Deus ele não veio pra isso ele veio pra ministrar graça e ele morreu por nossos pecados na cruz são dois mil anos não despreze a longanimidade de Deus Pedro diz que existem pessoas que nos últimos dias dizem onde está a sua vinda onde está a sua vinda e Pedro diz pelo Espírito Santo não despreze a sua longanimidade a razão porque ele está esperando é porque ele não quer que ninguém pereça mas um dia Deus vai dizer chegou o momento amém e Deus vai enviar Jesus dessa vez pelo sopro da sua boca uma espada vai ser da sua boca a Bíblia diz e vai destruir o anticristo e iremos reinar com ele amém igreja subitamente tudo que nós priorizamos aqui vai perder sentido eu estou feliz porque estou servindo a Jesus você não precisa ser pastor de tempo integral mas você precisa priorizar o Senhor você tem que fazer coisas pro Senhor o tempo é curto não esteja entre aqueles que desprezam a sua vinda está mencionado na carta de Pedro que eles viriam para desprezar portanto dois mil anos dividem isso e por causa da graça volte para Deuteronome 30 Deuteronome 30 hoje te tenho proposto a vida e o bem e na Gematria isso faz 2014 vida e bem lembre-se de onde vem essas duas coisas na Bíblia do Salmo 34 aqui vemos que no Salmo 34 diz vinde meninos e ensinarei o temor do Senhor Salmo 34 quem é o homem que deseja vida que quer largos dias para ver o bem você vê aqui vida e bem Pedro fala isso em 1 Pedro 3 aquele que quer a vida e ver os bons dias refreia a sua língua do mal e seus lábios não falem engano isso também está em Deuteronome 30 onde diz que a palavra tem que estar na sua boca e no seu coração querido quando você diz esse ano vai ser um péssimo ano tenha cuidado aqui na igreja nós aprendemos que devemos dizer assim esse ano vai ser um ano muito bom eu amo falar isso algumas pessoas até pensam que eu falo muito sobre isso mas isso me interessa olha isso bons dias quando nós vamos contra o inimigo ele vem contra nós Efésios 6 ficai firmes com a armadura de Deus para possais estar firmes no dia mau bons dias dia mau o seu ataque é curto a sua bênção é longa o seu dia ruim é no singular seus bons dias são muitos quantos podem dizer amém use a sua boca e creia com o coração dê a Jesus o louvor e a glória vamos dar um passo adiante certo? eu quero te dizer algo que é importante que você entenda vamos a 2 Coríntios capítulo 6 Deus diz ouvir-te em tempo aceitável a propósito deixe-me mostrar isso Jesus disse eu vim pregar o ano aceitável do Senhor alguns anos atrás o lema do nosso ano foi o ano aceitável o ano aceitável do favor o ano aceitável do Senhor você lembra? ok vamos outra vez a Lucas 4 a anunciar o ano aceitável do Senhor Dektos no grego Dektos Dektos de acordo com TIA o erudito grego é isso Dektos é definido como o tempo mais abençoado quando a salvação e o favor de Deus grandemente abundam que maravilhoso é isso amém Dektos é o tempo mais abençoado não somente um tempo mas o mais abençoado quando a salvação e o favor de Deus de forma profusa abundam nós estamos ainda nessa estação nós estamos ainda nessa despesação da graça veja bem se eu estivesse no antigo testamento eu seria um pregador forte da lei mas eu não estou você me escuta quando eu voltar com Jesus eu vou pregar sobre a vingança de Deus e como todos necessitam temê-lo mas eu não estou eu estou no ano aceitável do Senhor Dektos de Deus que já dura dois mil anos alguns querem que eu pregue no antigo testamento se você quer isso vai escutar o profeta Jeremias ou Isaías alguns dizem você não prega o antigo testamento desculpa a maior parte das minhas mensagens são do antigo testamento com hebraico ok você está me acompanhando ok olha isso diz volte para a segunda 46 ouvite em tempo aceitável no tempo Dektos eu te escutei e no dia da salvação sotéria te socorri eis que agora é o tempo aceitável eis que agora é o dia da salvação portanto olha agora Deus diz note isso quando veio o tempo de escrever para a igreja a igreja já estava no ano Dektos portanto o que Paulo está dizendo isso nesse tempo Dektos é o mais abençoado de favor e abundância você não tem que esperar por um tempo para ser curado você não precisa esperar por uma estação para ser abençoado não existe mais estações e tempos com respeito a Deus agora é o tempo aceitável hoje é o dia da salvação e agora no grego o noon é o presente o agora agora é o seu dia de cura alguns dizem pastor a gente não pode dizer que alguém já está perdoado até que eles até que eles morram estejam com o Senhor isso é triste para você você não está lendo a Bíblia na verdade você está contra a Bíblia a Bíblia diz que o perdão dos pecados Jesus disse aquela mulher os seus pecados foram perdoados o presente Paulo pregando em Piscidia ele disse por ele todos que creem são justificados está no presente todas as coisas Pedro pregou ali na casa de Cornélio aquele que todos os profetas testemuneram através do seu nome está sendo pregado para você no presente o perdão do pecado está no tempo presente o perdão não é para o nosso futuro e existem grupos que ensinam que ninguém pode dizer isso é do diabo a Bíblia diz essas coisas foram escritas para que vocês saibam que tem vida eterna e existem aqueles que ensinam que você está salvo enquanto você quiser ser salvo isso não faz sentido uma vez que você é salvo você é salvo com vida eterna ou o que é eterno então você tem vida eterna até você pecar e que pecado é a próxima pergunta eles querem colocar você na insegurança não, não, não eu sei que Jesus disse que ninguém pode tirar o crente das mãos do pai mas ele pode pular que estúpido é isso que estúpido isso soa é como se Deus deixasse sua mão aberta dizendo eu não vi isso você pulou tão rápido quando você era pecador você podia pular da sua pecaminosidade e ser um santo você quando era pecador podia pular de ser um pecador como poderia você pular de ser santo você aceitou Jesus e agora você tem vida eterna não tem mais jeito como Adão pecou você diz não é justo mas não tem jeito ele já pecou não temos o que fazer pelo pecado dele nós fomos feitos pecadores mas por Cristo nós fomos feitos justos amém você será para sempre justo não significa que você não vai pecar que você não tem que aprender os caminhos do Senhor conviver uma vida que glorifique o seu nome sim mas o fato é esse sua posição não muda o seu comportamento muda mas nunca julgue a sua posição pelo seu comportamento julgue o seu comportamento pela sua posição se você não está seguro quanto a sua posição como você pode julgar o seu comportamento se eu não estou seguro que você me ama eu confiaria em você e contaria minhas fraquezas eu confessaria os meus pecados a você se eu não tivesse certeza que você me ama só podemos nos abrir com pessoas que nós sabemos que elas vão continuar nos amando mas o tipo de pregação que você escuta hoje tira a segurança do crente é por isso que as pessoas não são sinceras quanto aos pecados amém a única forma de julgar o seu temperamento a sua ira é saber que você está seguro em Cristo você está em uma posição imutável julgue seu comportamento com a sua posição ei Joseph Prince você não é assim você é um príncipe de Deus você é um filho de Deus você é um amado de Deus você é melhor do que isso é assim que nós falamos com os nossos filhos fale que eles são melhores que isso você estará julgando o comportamento pela posição de certa forma eles vão se sentir amados eles vão descobrir que ei é diferente do meu professor que diz que eu sou estúpido sou um olhar burro ver crianças burras de qualquer forma agora é o tempo aceitável é o tempo da salvação posso ter uma amém igreja amém eu não sei porque eu falei isso mas as vezes sai que tempo é esse que estamos é o tempo quando Deus nos escuta é o tempo quando Deus nos ajuda para os judeus era assim existe um momento quando eles oravam durante o Enkupur confessava os pecados então Deus os escutava então pediam a ajuda de Deus e Deus os ajudava Paulo disse não, não, não nós não estamos nessa estação mais agora Deus nos escuta agora quando você ora Deus escuta agora Deus te ajuda que tipo de ajuda você precisa agora Deus vai te ajudar você entende os judeus acreditaram que na hora da oração já ouviu da hora da oração? na verdade quando Jesus morreu e ressuscitou os discípulos ainda estavam indo para o templo não porque eles observavam aquilo tudo eles conheciam a verdade mas porque os judeus estavam todos reunidos era melhor hora de pregar para eles na hora da oração era melhor hora porque eles estavam todos reunidos você sabe o que é a hora da oração? olha aqui para Atos capítulo 3 já estou concluindo já aprendeu alguma coisa até agora? você está feliz? fale com a sua esposa seu esposo seu amigo ao seu redor e diga este ano vai ser maravilhoso amém? grite dias bons grite vida amém? não morte e mal mas sim vida e bem eu amo isso vida e bem vida e bem você sabia que vida no hebraico sempre está no plural? haim existe um im que é o nosso S do plural vida sempre está escrito no plural em hebraico la haim eles falam quando levantam a taça para brindar eles dizem la haim a vida mas morte quase sempre está no singular você sabe por quê? porque nós temos vida abundante todo tipo de vida vida eterna a vida de Deus certo ano eles descobriram que os judeus na terra de Israel o Israel do dia presente eles tem o maior número de pessoas saudáveis assim eles foram investigar por que que isso é assim e eles pensaram que talvez fosse a comida kosher mas descobriram que nem todos comem kosher eles pensaram que talvez fosse o exercício muitos é fácil perceber que não exercitam e eles perguntaram o que é surpreendentemente certo cientistas descrentes disseram que algo a respeito deles é que eles sempre se reúnem no Shabbat e eles sempre brindam e dizem a vida la haim eles continuam dizendo vida talvez por isso eles sejam assim acredito que é porque eles sempre falam da vida a vida e a morte estão no poder da língua a vida e muitos dias bons amém ok vamos concluir agora Pedro e João foram para o templo na hora da oração hora nona hora nona escute é é as três horas da tarde ok olha aqui pra mim imagine um relógio dividido em quatro partes olha aqui ok até aqui olha quando você vem para esse lado seis da tarde terceira hora é nove da manhã sexta hora é meio dia certo três horas depois é na nona hora três da tarde portanto aqui é três horas da tarde era a hora da oração para o povo judeu ainda no antigo testamento eles iam para o templo na hora da oração eu não estou zombando deles só quero dizer isso o que Paulo está dizendo é que depois que Cristo realizou tudo para nós não tem mais a hora judaica da oração você se lembra que Zacarias o pai João Batista ele estava ali e o povo estava no momento da oração me escuta hoje não existe mais isso agora você pode orar a qualquer momento amém ele que se ofereceu como sacrifício a Deus continuamente a ordem se acessar amém certo e um certo homem estava paralítico Deus o curou ok deixa eu mostrar outra passagem capítulo 10 Cornélio ok ele era um homem devoto era um italiano um romano centurião piedoso e temente a Deus e ele aprendeu a orar aprendeu com quem? com o povo judeu ele estava num território judaico cesareia e ele aprendeu a orar a bíblia diz que de contínuo orava a Deus contínuo quer dizer o que? sempre às nove da manhã três da tarde que é a hora da oração essa é a hora quando eles acreditavam que Deus escutava você sabe por que? porque às nove da manhã o primeiro sacrifício era feito e às três da tarde o segundo sacrifício era feito assim quando o sangue era derramado eles acreditavam o que? que os pecados estavam cobertos pelo sangue e o incenso e o odor chegavam a Deus com as orações e Deus os escutava e Deus respondia as orações você está me entendendo? olha isso agora verso 3 quase a hora nona do dia viu claramente numa visão o anjo de Deus como é que o anjo viu as três horas exatamente? é porque ele estava observando tudo isso? não ele estava orando naquela hora portanto o anjo apareceu quando ele estava orando você está me entendendo? o que estou tentando dizer é que algo aconteceu que mudou o tempo porque quando Jesus foi crucificado quando eles o prenderam em Marcos 15 diz que era a terceira hora quando eles o crucificaram lembre-se do relógio terceira hora é quando? de seis da manhã às nove essa é a terceira hora às nove da manhã eles pregaram Jesus a cruz agora o lugar onde pregaram Jesus foi no Monte Moriá e Calvário que é a parte mais alta do Monte Moriá e quando eles cravaram Jesus a primeiro prego e as trombetas soaram no tempo significa que o sacrifício tinha sido feito o primeiro cordeiro estava cumprindo os tipos imagine o primeiro prego e pão o som da trombeta e outro prego e o som da trombeta e mais uma vez e a trombeta soa e eu acho que os soldados pensaram que tempo perfeito amém? agora em Mateus capítulo 27 e da sexta hora que hora é essa? doze meio dia até a nona hora três da tarde existia trevas em toda a terra recentemente eu vi no National Geographic falando sobre as maravilhas das invenções e das engenharias e proezas da China antiga talvez alguns já viram isso a China foi a primeira a inventar a pólvora a China foi a primeira a inventar o relógio eles dizem isso mas nos anais da história chinesa está escrito lá que o povo chinês no tempo da crucificação eles escreveram na história deles não sabendo o que tinha acontecido eles dizem que foi uma eclipse de três horas naquele dia três horas de escuridão o sol se negou a brilhar porque o sol da justiça havia sido crucificado quando ele nasceu a noite meia noite se tornou meio dia quando os anjos encheram os céus cantaram glória a Deus nas alturas cantaram paz na terra boa vontade entre os homens quando ele foi crucificado meio dia se tornou meia noite assim você e eu podemos caminhar na luz amém igreja glória a Deus vamos lá igreja e cerca da nona hora nona hora antes da nona hora três da tarde ele clamou e foi seu grito final Deus meu Deus meu Eloi Eloi lama sabachthani meu Deus meu Deus porque me abandonaste para que você possa dizer pai pai porque me abençoaste amém e e ele morreu na nona hora exatamente três da tarde ele morreu ele entregou seu espírito cumprindo que quando ele morreu no momento em que ele morreu a Bíblia diz que alguma coisa aconteceu com o centurião a Bíblia diz que o centurião viu o terremoto não só isso no templo a trombeta soava porque o sacrifício tinha sido morto o sacrifício da tarde e esse é o porquê irmãos que a Bíblia diz que Elias esperou Elias clamou fogo do céu e a Bíblia diz que Elias disse para eles para irem à frente todos os inimigos todos os sacerdotes de Baal fariam o que quisessem e clamassem por fogo e o Deus que respondesse com fogo era Deus e os sacerdotes de Baal tentaram o melhor que puderam e não caiu fogo finalmente primeira reis diz que aconteceu que no sacrifício da tarde que horas é essa três da tarde o fogo veio ele orou e o fogo veio ele sabia quando orar olha aqui isso foi no antigo testamento a verdade é essa cada oração respondida a razão porque Deus nos escuta a razão porque ele nos ajuda a razão porque nós temos orações respondidas não somos como os ímpios que oram e nada acontece nós oramos e Deus nos escuta nós oramos e Deus nos ajuda hoje é o dia aceitável hoje é o dia de Deus nos ajudar hoje Deus nos escuta e a razão porque isso acontece é que estamos firmados na obra que Cristo realizou está baseado em Jesus Cristo vamos lá igreja fique de pé aleluia dê a ele louvor grite vida grite dias bons amém levante a sua mão em todo esse auditório quantos querem vida e bons dias este ano não esqueça a palavra está perto de você agora agora mesmo perto de você perto da sua boca perto do seu coração grite este ano vai ser de bons dias para mim e para todos da minha família saúde vida bons dias para mim para as igrejas vida bons dias por causa de Jesus obrigado obrigado Jesus dê a ele louvor aleluia amém levante suas mãos em todo esse auditório que o Senhor abençoe você e que o Senhor lhe guarde que o Senhor faça a sua face brilhar sobre você seja gracioso com você que o Senhor levante a sua face sobre você e te dê shalom em nome de Jesus e todo o povo diga amém Deus abençoe você Deus abençoe você em nome de Jesus voce Deus abençoe você nosso eu não